E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de mais summer caro aqui pro canal E pessoal, dessa vez, mano, é domingo eu acho né mano E a gente vai entregar madeira pessoal E como já é de manhã no jogo, acho que já é seis e pouco eu vi aqui né Aí ó, seis e pouco Não tem mais como dormir, eu tô com a fadiga cheia Mas por sorte, o cara desenvolvedor do jogo aí atualizou o jogo e já dá pra usar o fogãozinho pessoal Vamos lá tentar fazer um café então, pra tirar essa fadiga aí Porque o negócio tá feio mano Vamos ver aqui como é que vai, se vai dar certo né pessoal Vamos lá Eu vi no canal do Chrome Games também e no canal do Ronaldinho DH, eles fazendo café Muito legal, foi dica aí de inscrito também Me falaram aí que já dava pra fazer né Olha só, enchi aqui de Enchi de água, agora eu vou botar o café E caramba, derramei um pouco hein Acho que não dá nada não Bem pessoal, e pra entregar madeira hoje eu vou usar o método que eu vi Lá no canal do Getaway Drive, eu vou deixar o canal dele aí no izinho Com o vídeo que eu vi isso né pessoal Porque mano, se der certo vai ser da hora Dá bastante dinheiro Vamos ligar aqui o fogão Bem, eu não sei quando tá ligado né mano Eu acho que devia acender uma luzinha aqui Mas, essa luzinha deve ser muito fraca porque eu não percebi nada E vamos deixar aqui né Beleza pessoal Agora vamos arrumar a vanzinha aqui que a gente vai usar ela pra entregar madeira E antes que eu me esqueça pessoal, deixa eu mandar um salve aqui pro inscrito TeusBR Que pediu aí no último vídeo né Então salve mano E vamos ver aí Se vai dar certo esse método aí de entregar madeira pessoal Porque o jogo já atualizou né E mano, não sei aí se vai dar certo ainda, tá ligado Deixa eu tirar essa bateria do carregador Que já tá aí faz tempo carregando Mano, tem muita coisa na vanzinha Vai demorar um ano pra mim limpar ela E será que demora pra fazer café? Eu tenho que ficar de olho hein pessoal Eu tô com medo desse negócio aí Pegar fogo na casa, sei lá Já pensou que louco velho E o que que acontece pegar fogo na casa pessoal? Tem como recuperar? Eu não sei, tá ligado? Vamos ficar de olho aqui no café Nem sei se pode ficar abrindo também o negócio Pelo jeito não tá pronto né Depois eu arrumar isso tudo pessoal A garagem tá uma bagunça, eu sei Mas é difícil pessoal Organizar as coisas aqui no My Summer Car é mó trita Tomara que eu não morra de fadiga antes né Do bagulho dar certo Opa Do café ficar pronto Pegar esse daqui Que eu vou queimar no lixinho aqui ó Esse lixinho bem da hora né pessoal Olha lá que da hora Já era Eita Queimar outras coisas aqui também né Pra dar uma organizada Deixa eu levar ele pra perto do lixo lá Depois eu tiro mano Não sei se isso daqui pode botar fogo na casa também Maior medo mano Dessas coisas acontecerem Filtro de óleo usado Vela usada Também quero trocar a vela do nosso carro pessoal Quando for arrumar ele aí Quem não viu o último vídeo É O carro tá começando a soltar fumaça no motor Eu acho É junta aí A maioria dos inscritos estão falando que é junta Eu também acho que é junta do cabeçote né Vou trocar Pra ficar da hora Pra gente poder andar de novo com ele né Também vou fazer uns ajustes lá no mecânico Vamos ver se tá pronto o café aí Tá nada Deve demorar uns 5 minutos pra fazer café pessoal Olhei de novo aqui Não tá pronto Bem pessoal Vamos preparar o Kiju aqui né Que tá aqui Mas eu não preparei ainda Vamos lá pessoal Tô com os ingredientes espalhados aqui Tem que dar uma organizada da hora aqui Mas tá fogo É uma preguiça de organizar isso daqui É demais Colocar 6 açúcares agora Só o último açúcares Beleza pessoal Agora é só levar Pra borbulhar aqui um cantinho Que eu vou deixar ele Vamos ver o café de novo aí Como é que tá Nada de ficar pronto Tomara que dê certo isso aí Beleza pessoal A vanzinha tá limpa aí Já dá pra gente usar ela aí Será que o café tá pronto agora? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tá nada Esperar mais um pouco aí Opa pessoal Parece que tá pronto hein Dando uma... Ó Tá marronzinho Legal Vamos desligar esse fogão aqui Merda velho Pronto Acho que assim tá desligado né Espero que esteja velho Beleza Vamos agora tomar Vamos ver como é que a gente faz Pra tomar Pegar a canequinha aqui Aí ó pessoal Ela vai sendo enchida aí Automaticamente É só deixar aí Perto do... Da ponta da chaleira Ó Que ela vai sendo Cheia E ó Já esvaziou ali ó Já Diminuiu a fadiga já hein Diminui o estresse também A fome Nossa A sede Diminui tudo É Mó bom Vamos tomar bastante aqui Acho que demorou uns 5 minutos mesmo Pra ser feito Viu pessoal Bem acho que acabou A gente só tem isso Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada É parece que acabou ó Depois a gente precisa fazer mais Bem acho que o fogão está desligado Então vambora Vou lá cortar a madeira Agora Vamos lá pessoal Bem Vou testar esse método aí Se eu gostar Eu vou continuar usando Mas se não Eu vou trazer o tratorzinho De novo pra casa Vamos ver aí Se vai valer a pena Ou não Pronto Encostei aqui no galpão Vamos começar a cortar madeira Que nem louco aqui pessoal Bem cortei algumas madeiras aqui E vamos lá Colocar tudo na vanzinha A vanzinha já está amassada Que ela tomou Um pouco de madeirada Assim que ele Essa ferramenta aqui Vai ajudar a gente A pegar as madeiras Um pouco de madeira Olha só pessoal Coloquei um monte Já lá dentro Agora vou colocar mais uma leva Dessa hein Vai ficar estufadaça A vanzinha Bora lá Bem pessoal Cortei aqui Mais uma leva aí De umas 45 madeiras Tem madeira pra caramba Agora no chão E vamos colocar Socando aqui na vanzinha E ainda vou cortar mais Viu galera Porque eu não tenho certeza De quantas são Tem que cortar Tem que cortar muita coisa A vanzinha vai deformar um pouco Mas não tem problema Porque depois que salvar o jogo Ela volta Se fosse pra fazer isso daqui Com um carro Por exemplo Que não volta Eu nem nunca faria Tá ligado Bem pessoal A última madeira Eu acho que não vou cortar mais não Porque velho Olha só essa vanzinha Já tá lotada Até o talo Eu ainda Coloquei esse negócio Na frente Bora lá Bora lá Sem enrolar mais Porque eu acho Que já deu Tá ligado Até colocar mais essa aqui De brinde A vanzinha Parece que vai estourar Olha só E vamos lá Matar a seed aqui também Espero que dê certo Esse daí A vanzinha tá pesada Hein galera Ó Pé no fundo Ela tá demorando Muito pesada Que legal Tomara que não Saia nenhuma Madeira fora Acho que não acontece Isso não Bem pessoal Se vocês estão gostando Da série de mais summer car Não esqueçam Deixar o like E se for novo no canal E gostar É se inscrever Para ajudar o canal Já estamos com quase 650 inscritos Pessoal Muito obrigado mesmo Mano Acho que eu nunca vi A vanzinha tão pesada Na vida Vai demorar Para chegar lá É quase um tratorzinho Isso daqui agora Beleza pessoal Estamos chegando Olha que legal Vamos ver onde eu vou Estacionar isso Aí o doidinho Tá aí Nossa mano Parece que já tem Madeira ali Velho Que louco Mano Que loucura Tem madeira No trator Como assim Vamos desligar isso Eu não lembro De ter deixado Madeira aí Como assim Que madeira Bem Melhor para a gente Vamos já Descarregar isso daqui Pessoal Tomar que tem a gasolina Aqui no tratorzinho Vamos encaixar Aqui O Poxa Que estranho Qual coisa Do tratorzinho Ah tá Freio de montal Ativado Eu Sem querer Ativei ele Para Para coisar Em vez de desativar Vamos Vamos estacionar Ali Quer dizer Prender aqui O negócio Beleza Colocar aqui No ponto morto Vamos descarregar Aí Galera Caraca Pessoal Não lembro Mesmo De ter enchido Isso daqui Vem Mano Eu acho Que ele Vai ganhar Muito Dinheiro Vai Descarrega Descarrega Beleza Agora Agora o segredo É não pegar O dinheiro Que está ali Vamos Coisar aqui Deixar Normal Beleza Beleza E vamos Encher Isso daqui De novo Galera Cada Tá ali Com o dinheiro Vamos Encher Aqui De novo Eita Eita Deixa eu só Pra fazer mais rápido Pessoal Trazer a vanzinha Pra cá Beleza Vamos Encher De novo Traturzão Aí Tô pegando Madeira Aqui Só esperar Parar De encher Aí Parou Mas vem aqui Solta Encher Aqui De novo De novo Beleza, pessoal Enchi aqui Uma coisa que eu percebi, mano Que olha o tanto de madeira que eu usei pra encher Não valeu a pena, velho Porque, tipo Se o caminhão tivesse vindo vazio Não ia Não ia dar certo Porque Olha só o tantinho só de madeira Que ia dar pra colocar de novo, tá ligado Vamos aí despejar Agora, esse mais estanto, né Vamos despejar ele Vamos ver se vai contar O dinheiro, né, pessoal Ó, aqui ele tá dando pra gente 3.200 Como de costume, né Vamos dropar mais esse tanto de madeira E vamos ver se vai aumentar lá Beleza, caiu de novo Vamos ver se aumentou aqui, pessoal Parece que tiraram isso, pessoal Não acredito, velho Não acredito Vamos pegar aqui Ou será que eu tinha que ter pego, pessoal? Eu não sei Eu não sei Talvez eu tenha fita errada E agora eu fiquei em dúvida Bem, pra testar aqui Vamos tentar Vamos abaixar aqui de novo o negócio Eu vou colocar o resto das madeiras lá E vou testar pra ver se eu tinha que ter pegado o dinheiro, mano Antes Porque se eu tinha, mano Nossa, eu fiz muita besteira, velho Vamos pegar e colocar esse restinho de madeira aqui E vamos ver, velho No que que dá Tem pouquinha madeira, só Pegar com a mão mesmo Porque o negócio ali não tá mais puxando madeira à direita Nossa, será aí que eu Tinha que pegar o dinheiro antes da mão dele Eu pensei que juntava tudo de uma vez, tá ligado Desperdício de tempo, velho Mas eu acho que fazer o que, né, mano? Acontece Dá nada não Porque a gente Erra, mas faz de novo da próxima vez, né, mano? Aí da próxima vez eu faço certo Eu nem sei se vai contar esse tanto de madeira aí Que tem quase nada Vamos ver se vai dar certo Vou lá erguer de novo a caçamba De qualquer forma a gente conseguiu 3 mil e pouco, né, mano? É um dinheiro bom Será que era assim que ela vai fazer, pessoal? Ah, acho que era assim, pessoal Não acredito, velho Ah, não Beleza, pessoal Peguei aqui o dinheiro Fiz errado o bagaço, mano Não acredito Era pra mim ganhar Era pra mim ganhar 3.200 duas vezes Era pra mim ganhar 6.400, pessoal Era pra mim ganhar muito dinheiro, velho Bem Já que estamos aqui, né Eu vou levar embora o tratorzinho E vou deixar ele cheio lá em casa, pessoal Depois eu venho pegar a vanzinha E encho ela pra trazer mais madeira, né, velho Não sei se vocês me entenderam Mas eu vou Deixar o trator lá em casa Aí quando o cara ligar Eu vou trazer o trator e a vanzinha Assim a gente tenta ganhar mais dinheiro Mano, não acredito com ele aí, velho Que ódio Mas beleza Acontece, né Não dá nada, não Faz tempo que eu não ando de tratorzinho, velho Beleza, pessoal Encostei aqui com o trator Vou pegar a motinha E pegar a vanzinha lá, mano Fiquei muito bad Que fiz errado o negócio, velho Não acredito, velho Não dá pra tá com muito de mais dinheiro agora Mas tudo bem Na próxima vez eu não erro mais, né, pessoal Conta aqui, ó Sabia que a conta tava aqui Eita, deu 400 conto, velho Pronto Tá pago, pelo menos Pelo jeito eu desliguei o fogão certo Porque não pegou fogo a casa Isso é muito bom Vamos pegar aqui Comer alguma coisa E vamos lá, mano Agora É Buscar a motinha, né Ô Buscar a vanzinha Será que tem combustível aqui? Vou pegar o nosso O nosso combustível de motor dois tempos E vamos ver se tem combustível na motinha Que eu não quero ficar no prego com ela Vamos ver Opa, olha só Tava com pouco de combustível, hein, galera Legal Bora lá buscar a vanzinha agora Ligada a motinha Bora lá Acabei batendo ela aqui, né Então vamos lá, galera Buscar a vanzinha Pelo menos a motinha é rápida, velho Bem mais rápida que o piratou, velho E pessoal Eu acho que eu vou continuar usando esse método aí Do gateway drive, né Da próxima vez eu vou fazer direito, né Só que Eu vou deixar o trator em casa Aí eu vou pegar Encher ele de madeira Levar pro cara lá da madeira E depois eu vou levar a vanzinha Cheia de madeira, pessoal Porque Carvanzinha Cheia de madeira Não deu pra encher duas vezes O... A caçamba do trator, galera Já cheguei aqui, mano A vanzinha... Ô, a motinha é muito rápida Muito legal Vamos colocar ela aqui dentro E vamos embora Beleza Acabei de chegar aqui, pessoal E eu acho que eu vou fazer um cafezinho Pra deixar pronto pra amanhã Antes de encerrar o vídeo Bora lá fazer mais um, pessoal Modo da hora, né Essa atualização Vamos ver que horas são aqui Aí eu vou fazer um cafezinho rapidão Deixa eu jogar fora esse daqui Que eu acho que tem alguma coisa aqui Não, nem tem Vamos encher aí a Nossa chaleira Tá cheia Vou ver se tem mais Café aqui, ó Tem café ainda Nesse pacote Beleza Bora fechar a tampa E fazer mais um pouquinho Aqui, hein, galera Pronto Só deixar aí e esperar Enquanto isso Eu vou arrumando aqui, hein 2.000 anos Bem, pessoal Eu acho que ficou pronto aqui Ai, cara É mó difícil Desligar isso daqui Olha só Aí, desliguei Vamos lá Toma um cafezinho Pra encerrar aqui o vídeo E o vídeo Vai ficando por aqui, pessoal Se vocês gostaram Deixa o like aí Compartilha com seus amigos Se for novo no canal Se inscreva, ó Então, deu uma organizada aqui E é isso Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri